Bom dia, minhas amigas! Bom dia! Como é que vocês estão, hein? Hora de espadeio facial! Sim, senhora! Hoje vamos tirar cravinho do nariz, vamos fazer máscara, vou tirar buço, vou dar uma limpadinha aqui embaixo da minha sobrancelha. Então, eu espadeio aqui, ó, completo, tá bom? Deixa o like do amor se você gosta de espadeio, seja corporal, seja corpo inteiro, seja facial, seja o que for. Deixa o like, se inscreve no canal, porque temos playlist, né, de cuidados sociais, de rotina de espadeios. Então, se inscreve, fica por aqui, minha amiga. Seja muito bem-vinda você que está acabando de entrar aqui no nosso cantinho, está acabando de entrar no nosso bonde. Seja muito bem-vinda e bora começar essa arrumação facial, né? Vamos começar tirando buço e limpando só a minha sobrancelha aqui embaixo. Eu tenho alguns pelinhos nascendo, bem pouquinho, porque eu já fiz a minha sobrancelha esses dias, porque eu tive que, eu tive eventos pra tocar e eu precisei fazer a minha sobrancelha. Então, é mais pra tirar alguns pelinhos que estão aí. Eu vou usar hoje, olha aqui, cera, cera quente, sim, senhora. Vou depilar o buço e vou dar uma limpadinha aqui embaixo. Porém, gente, olha só, é uma cera própria pro rosto, tá? É uma cera perolada. Então, assim, ela é... Então, ela não é tão agressiva, igual as ceras quentes, né? Ceras perto do espanhol, que a gente está acostumado, né? A gente está depiladora, que está acostumado. Não, é uma cera própria pro buço, pra sobrancelha, tá bom? É bem leve essa cerinha. Vou começar passando um adstringente, sim, senhora. Vou passar no buço, vou passar na sobrancelha, ó. Esse adstringente é da DepilSan, tá? Adstringente que eu uso normalmente pra depilar e pra fazer sobrancelha, pra higienizar, assim, também, ó. Porque daí, esse adstringente, ele tira tudo que é oleosidade. Se tiver algum residinho de creme ou oleosidade mesmo, o que acontece? A cera não pega, não fixa. Então, eu coloco aqui, ó, tiro bem, passo bastante adstringente, ó. Ó, o buço tá bem grande, tá vendo, ó? Tá bem grandinho o buço. Vou pegar uma folhinha ali, pra gente estar tirando, porque essa cera, ela não é de puxar assim, é de colocar, coloca o papelzinho e depois puxa, tá? Então, ó, tirei bem da sobrancelha, oleosidade, tirei bem aqui do buço. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui também, que às vezes com espelhinha aí do lado eu não gosto, gente. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de adstringente, vou colocar aqui e aqui na costeleta, ó, pra tirar também. Assim. Vou pegar o papel, peguei uma folhinha, folhinha normal de depilação, só que essa lá é granulada, eu gosto mais dessas granuladas. Aí eu vou cortar aqui um pedaço, primeiramente para o buço, tá? Vou começar pelo buço, porque eu acho que dói. Ai, senhor, que luta! Eu acho que é uma das partes que mais dói, é o buço. Então, eu vou cortar aqui umas folhinhas, um pouquinho mais assim, ó, completinha. Vou pegar a minha cera, vou pegar um palito, ó, um palito de sorvete. A cera está aqui dentro, ó. Vou colocar aqui um pouquinho. Eu não coloco direto, tá, gente? Eu coloco assim, ó, peraí. Eu coloco, eu pego a cera com esse e coloco aqui. Aí eu vou colocar... Ai, que dor! Vou colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, aplica em tudo. Deixa eu pegar mais... Mais cera. Vou fazer até aqui embaixo. Dói um pouquinho, dói um pouquinho. Mas eu prefiro cera, gente. Ainda fico mais tempo sem precisar me depilar, sabe? Ó, aí eu coloco aqui a folha. Dê uma leve pressionada, assim, ó. Isso. Eu não vou fazer esfoliação nessa parte, tá, gente? A esfoliação que eu vou fazer hoje no chuveiro vai ser mais aqui na região T, tá bom? Porque como eu tô fazendo uma depilação aqui, se eu esfoliar, vai machucar. Porque essa parte aqui da depilação vai estar sensível. Ó, fiz isso. Vou puxar, ó. Eu puxo aqui a pele, ó. E puxo a folha. Sim. Olha, gente, saiu tudo. É a pera. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto